Alô você! Meu povo, tô aqui no blog pra conversar especificamente com vocês do blog. Logicamente, a gente vai poder estar sendo vinculado em outros canais, que a gente vai pro YouTube também, vai em diversos outros canais onde tem o Alphatano, o aluno nosso que quer apaixonado e quer muito passar num concurso público. O que eu tô trazendo pra você hoje? Olha, a gente tá numa fase de poder orientar você no que você vai fazer. Pro seu cargo, qual é o cargo que você quer assumir, qual é o seu pé no chão, como você vai fazer por áreas. A gente tá diretamente sempre trabalhando com você. Lembra que a gente trabalha aqui 60% de técnica e 40% de motivação. As pessoas às vezes perguntam pra mim assim, Evandro, da onde você tirou essa formulazinha? 60% tem que ser técnica, muito estudo e 40% com motivação. Filho, eu vivo isso dia a dia. Eu comecei a estudar em 1998, vou passar em 2005, depois disso foram 12 concursos. Dou aula no presencial à noite, dou aula no online todos os dias. A gente tá todos os dias presente nos canais, a gente tá estudando muito, a gente interage muito, tanto com o aluno presencial quanto com o aluno o quê? O aluno web. Lembrando que hoje, do presencial de Cascavel, 85% da população vem de fora. Aramapá, Acre, Rondônia, Pernambuco, Ceará, a gente tem gente do Rio de Janeiro, a gente tem, de todas as regiões do Brasil, tem gente aqui. O legal é que a gente tá fazendo essa miscelância, a gente tá pegando gente de todo o Brasil, a gente tá sabendo do que você vive, do que você passa, e a gente sabe também que dentro desse cálculo aqui, 85%, 90%, 95% da população que tá fazendo concurso público é porque precisa muito, ninguém tá fazendo concurso público porque sonha efetivamente com o cargo público. Tem pessoas que efetivamente têm uma condição financeira boa, têm apoio dos pais, têm apoio da família e estão estudando por um sonho, mas a maioria tá unindo. É estabilidade financeira e mais sonho, é isso que você quer. Sempre a gente orienta você a escolher uma carreira, ou carreira policial, ou carreira fiscal, ou carreira de tribunais, ou carreira administrativa que engloba a maior quantidade de concurso, INSS, MPU, Caixa Econômica, Banco do Brasil, diversos outros que saem, a gente tá até com o IBGE aberto e o concurso foi bem regionalizado, mas é muito bom você fazer pra você treinar. Então o que eu tenho feito pra você? Eu digo sempre que 60% é técnica, ou seja, aqui o plano de estudo que a gente solta pra você resolve, e o apoio em exercícios e várias outras coisas, a gente solta tudo aqui e a gente dá muito suporte pra você. Na motivação é importante, meu povo, sem motivação ninguém faz nada. Aí você vê um corredor, você vê um jogador, você vê um lutador, sem motivação ele tá na vala, a mesma coisa é você. Por isso que eu digo, motivar o novo é fácil. Você que tá chegando agora, você posta aí, porra, tem um mês que eu tô estudando, você tá vibrando. Agora, como é que eu vou explicar pro cara que tá estudando há um ano e meio, dois anos, três, quatro, cinco, e já caiu num monte de concurso que ele não pode parar de jeito nenhum? Ele não pode parar. Parece que você tá abrindo um túnel, e atrás daquele túnel vai ter o pó de ouro. Às vezes você dá uma marretada ali, falta um pedacinho da parede e você para. Por que você para? Porque às vezes a sua motivação não te levou até lá. Concurso público, qualquer um pode passar, qualquer pessoa pode ser, tudo o que sempre imaginou. Basta o quê? Unir a técnica, motivação, paciência, perseverança e fazer planos, né meu povo? Olha só, depois da técnica, armazenando a motivação, porque motivação é igual banho, tem que tomar todo dia, porque se um dia que você não toma banho, você tá lascado. A mesma coisa é motivação. Você tem que ter uma coisa chamada planejamento. E o seu planejamento é o quê? É você efetivamente ser inteligente ao ponto de saber que você tem que investir e que você tem que colocar o seu tempo à sua disposição. Ou seja, planos de pessoas vencedoras, você vai lá entre dois anos e cinco anos de muito estudo, é quase impossível você não passar. Cara, tem concursos que você passa mais rápido. Por exemplo, Caixa Econômica Federal. Pô, com oito meses de estudo, você vai embora tranquilamente pra Caixa, nego. Não tem muito problema, não. Agora, você tem que investir. Tem muita gente reclamando. Porra, não tenho dinheiro, não tenho isso. Cara, faça uma avaliação financeira do que você tá gastando. Aonde você tá colocando o seu dinheiro. E para de falar na palavra gastar. E fala em investir. Que aí você vai pra frente, tranquilo? Bem, eu tenho várias coisas legais e novidades pra trazer pro blog. Por exemplo, nós vamos ter, a partir da semana que vem, postagens técnicas. Ah, Evandro, o que é postagem técnica? A gente vai se separar por área. Como nos dá pras carreiras fiscais? Como nos dá pras carreiras policiais? Como nos dá pras tribunais? Como nos dá para administrativa? Vários coordenadores vão vir e vão dar técnicas escritas pra você. Tendências de banco que vai cair. Vamos colocar exercícios comentados também. Vai ter um cronograma muito legal. Vai ter o dia da hora de postar os exercícios. E a hora da postagem dos exercícios comentados vão estar lá. Logicamente, meu povo, tanto técnica, quanto motivação, quanto planejamento, aqui no blog, você vai ter uma parte pequena dele. Agora, o que eu quero é incentivar em vocês, cara. Olha, a gente costuma construir a escadinha da felicidade, né? É a escadinha do sucesso. Turma regular, turma de exercício simulado. Aí a gente tem sempre aquela última pegada, né? A gente tem os 72 horas, a supervisão de véspera. Você tem muita coisa legal aqui. E nós temos também os intensivões, que é a novidade. Os intensivões são muito legais. Por quê? O professor da aula é uma aula mais curta, mais objetiva. E é diferente da turma regular, que é mais extensa e mais completona. Aqui em cima do material didático do alfa, do alfacom. Ou seja, você recebe na tua casa o material didático. Você acompanha na apostila física. É um tarugo dessas de apostila que o professor vai trabalhando página a página. E ele vai trabalhando com você aquele estudo complementar teu aqui. Turma regular, você tem os PDFs que são completinhos também, mas são diferentes do projeto do intensivão. Então, olha, pra quem tá em dúvida, você pode, se tiver a condição, invista na turma regular e no intensivão. Olha que legal. Tem gente estudando pra uma carreira específica, não tem? Pô, Evan, tô ajudando pro TRT. Eu quero saber se dá pra fazer TRT e Caixa Econômica Federal ao mesmo tempo. Filho, português, informática, raciocínio lógico, matemático, vai cair da mesma forma. E duvido, e pode ser que venha tranquilamente. Ou venha ali Fundação Carlos Chagas ou venha em SESP-NB. Tanto faz uma quanto o outro, o conteúdo não vai mudar. O português é a língua portuguesa. O que muda é a forma de você cobrar. Se você tá ajudando pra um tribunal, por exemplo, você pode fazer o seu TRT regular e pode pegar o intensivão pra fazer os finais de semana. Ou seja, isso se você precisar colocar o seu pé no chão e quiser estar focado aqui na tua turma regular. Tudo isso que você tá vendo aqui, meu povo, é exercício, simulado, 72 horas, supervisão de vez, motivação, como estudar e orientação, você vai ter, onde eu circulei aqui, você vai ter específico na área do assinante. Aí eu falo assim, pô, Evandro, olha, será que vale a pena investir em tudo isso e acabou os caras? Isso aí nem é todo. Eu tô falando pra você, você tem uma turma regular, você, se quiser, investe no intensivão, por exemplo, da caixa, é uma boa pedida, e você tem que ter, obrigatoriamente, a área do assinante. Pelo menos, a turma regular, a área do assinante, você tem que ter pra ter o quê? Suporte de exercício, simulado, você ter todos os 72 horas da sua área e toda a supervisão. Ah, Evandro, eu tô com problema de investimento. Eu sei, por isso que eu vim aqui no blog. Você pode ver que eu expliquei tudo pra depois falar, não foi? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui assinante 25 e vou dar 25% de desconto pra você na área do assinante. Só que, olha só, pega esse cupom aqui, o cupom é assinante 25, tudo junto, tranquilo? Sem espaço, sem nada. De acordo com o TI, pode colocar maiúsculo ou minúsculo que vai funcionar, mas se der pau, você inverte, bota maiúsculo ou minúsculo, mas sempre assinante 25. Tem nada a ver com esse 25 aqui, esse 25 eu só te mostrei que ele vai te gerar o quê? 25% de desconto, tá? E olha, a área do assinante é uma coisa que a gente não abre mão e a gente não costuma dar desconto. Eu tô vindo aqui, tô dando desconto pra você hoje, que é um baita de um dia legal. E, meu povo, olha só, tem que investir na tua vida. Eu vejo muita gente vindo aqui reclamando de dinheiro, reclamando que tem filho, que tem mulher. Cara, todo mundo tem problema, todo mundo tem problema. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é armazenar os problemas pra gente e investir na parte certa. Evandro, o meu emprego não dá pra pagar um curso. Cara, vai trabalhar sábado e domingo, vai trabalhar extra de caixa de supermercado, vai trabalhar em algum lugar e vai conquistar o seu sucesso. Pega o dinheiro e vai lá. Eu fiz isso, eu passei muito tempo sem poder comprar o que eu queria, só comprava o que eu dava. Eu passei muito tempo só comendo o que dava e nunca o que eu tinha vontade. Eu simplesmente botei um freio na minha vida e falei, eu vou olhar pra frente e nunca mais eu faço isso. Depois que eu tomei as rédeas da minha vida, a coisa funcionou. Agora, eu não nasci com talento, mas eu sou muito esforçado, porque nessa vida você vence com talento, eu venço pelo esforço. E eu só consegui vencer pelo esforço. Eu preciso saber de você. O que você quer fazer, aonde você quer ir e o que você vai apontar pra tua vida, tranquilo? Então, ó, tá aí, assinante 25, você vai ter todos os exercícios, tudo quanto é simulado da tua área, você vai ter 72 horas, supervisão de vértica, mais um coordenador online à vontade pra você e mais uma baita de uma surpresa que tá vindo mês que vem pra você, tranquilo? Fica com Deus, um forte abraço e eu vou tá aqui dando todo o suporte pra você. Não precisa ficar cobrando, não precisa ficar nada. Tudo que tiver que entrar no blog vai entrar num organograma, a gente vai mexer bastante no blog, A gente vai fazer uma reviravolta nele a partir da semana que vem e você vai aproveitar na íntegra. Agora, meu povo, ajuda também, né? Vamos divulgar na Ação Alfatana. Se você não tem Facebook, usa o Facebook de uma forma prática. Chama o povo pra fazer exercício simulado, chama o povo pra conhecer os aulões free, pra conhecer os eventos da Alphacom. Porque quanto maior a gente ficar, mais coisa boa vai aparecer aqui no blog pra você, tranquilo? Alô, você!